Canela esquerda e a falta marcada do Delson sobre o Cícero, cometida pelo Cáceres, Paulo César. Na disputa da jogada, quando o Cícero já estava à frente, o Cáceres, no primeiro momento em cima, ele não toca a bola, mas por baixo ele atinge o tornozelo do Cícero. Bem marcada a falta. E vai conca na cobrança. Como estava indicando lá, um, dois, três, parece que quatro minutos de acréscimo. Nesse primeiro tempo, vai fazendo aquele gesto, levanta o braço para facilitar o entendimento de quem está fora do campo. Conca vai para a cobrança. É mais uma bola que vai ser levantada para a área do Flamengo. Aí o Conca fez o levantamento, o toque de cabeça. Gol do Fluminense! E é de Fred, número nove! De ir tanto insistir, um gol, saiu pelo alto! Bola do Conca! Cabeçada de Fred! Oitavo dele no Campeonato Brasileiro! Décimo quinto no Novo Maracanã! E tá tudo igual no Fláculo! Frederico! Um para o Fluminense, um para o Flamengo, a vez de vibrar.